Peraí, peraí, eu acho que ela veio. Calma. Trolou? Trolou bonito? Ó, 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 ó. Ela veio. Peraí, peraí, peraí. Ó. Oxê, galera, ó. Eu tô com a pesquisa do mod, que tem um site onde a gente pesquisa. É, não tá muito confiável, não. Peraí, vou tentar pegar a outra fadinha aqui. Ô, fadinha do amiguinho do meu coração. Vem cá, fadinha. E aí, pessoal, suave? Eu sou o Nathan. E eu sou o Wesley. E sejam bem-vindos ao Império dos Dragões. Uuuuh! E mais um episódiozinho. Mais um episódiozinho. A gente não vai falar nunca mais, desculpa por a gente ter faltado aquele episódio. Mas se você ainda não assistiu o último episódio que saiu no canal do Wesley, dá uma passada lá. Tá aparecendo agora um cardzinho. Dá uma passada lá. Você pausa o vídeo e depois você volta nesse vídeo daqui. A gente fez algumas alteraçõezinhas, alteraçõezinhas. Exatamente. Mas a gente só vai estar mostrando se você que tá vendo o vídeo, deixar o like e se inscrever. Deixa aquele seu like, like, like. Exatamente. Vamos lá. Ó, quando a gente entra aqui no nosso observatório, a gente já dá de cara com essa discoteca aqui, né? Que o Wesley fez. É, aquela. Aqui a gente deixou um ba... Eu não sabia que isso era possível, mas tudo bem. Aqui a gente tem um baú só com as comidinhas. Não sei o que é essa árvore aqui, não faço ideia. Eu acho que botou. Essa aí é a casa das fadas, de acordo com o episódio. Ah, legal, legal, legal. Aí aqui também a gente tem nosso cantinho, tem cama, blá, blá, blá. Já já eu mostro essa parte. Calma, calma, calma. Subindo aqui em cima, ficaram nossos hipogrifos, que foi o último episódio. No último episódio a gente foi atrás deles, né? na verdade, né? Não, não, não. Mas calma aí, Nata. A gente, o teu, a gente foi em off. A gente foi em off. Ah, é verdade. Eu quase esqueci disso. Pronto, esse aqui é o do Wesley. Esse aqui é o meu. Gente, a gente demorou muito pra pegar o meu hipogrifo. Mano, demorou muito. Essa gazela, essa gazela foi muito difícil de pegar. Teve horas que a gente encontrou de dois, de dois. E os dois fugiam. Foi, foi, foi. Aí teve um que me deu uma bicada, eu quase morri, eu caí da montanha, quase morri. E foi por pouco. Mas, enfim, a gente conseguiu, né, Wesley? Aí a gente fez algumas alteraçãozinhas. Inclusive, eu tô indo dormir agora. Ah, meu Deus. Meu Deus, Wesley. Deixa de ser retardado, menino. Tá. É tá, vai, vai. Aí aqui temos nossas alteraçãozinhas. Vai, Wesley, pode ir. Eu deixo você aí na frente. Vai na frente, vai na frente, vai na frente. Morri, não tem minha perna na frente. Ai, meu Deus. Aí, ó, a gente cai aqui, meio que nesse dropper. E a gente dá de cara com a nossa sala de baús. Ó, ó, olha só. Que bonito, beautiful, bonito, maravilhoso. Temos baús. Construído pelo builder mais bonito dessa série. Eu. Vamos lá. Só que não. É embora. Temos aqui pedras, madeiras, minérios, blocos decorativos, objetos de dragões, ferramentas, plantas, drops. O que é drops, Wesley? É o Alfredo. Não tô brincando. Ah, não, não, não. Ah, são, são tipo... São tipo, sei lá. São armas de mobs. É, hash de mobs, hash de mobs. Isso, que a gente não usa. Neves. Neves no plural, porque tem bastante neve. Livros encantados. Nesse outro lado aqui a gente tem armaduras. Itens do mod de dragões de novo. Né, Wesley? É, de novo. Aqui tem outros que não tem nada dentro. Ali os nossos de dragão. Aqui, tipo, partes do dragão. Ah, tá, ah, tá. Fez sentido. E aqui temos terra. Inclusive, tem essa terra aqui carbonizada. Oi, que medo. E aqui tem dois baus limpos. E dois baus sobrando. Tem aqui algumas fornalhas. Tem aqui também crafting table. E no episódio de hoje, vamos atrás das famosas fadas do mal. Ah, meu Deus. Fadas do mal. Exatamente. Quem viu o último episódio, a gente encontrou as fadas. Só que a gente não focou nelas. A gente não quis ir atrás delas pra não acabar morrendo. Alguma coisa do tipo. A gente estudou bastante essa parte das fadas. A gente entendeu como funciona. A biologia das fadas. A biologia das fadas. Eu tenho que falar fadez agora. A primeira... A primeira... Meu Deus. Ai, cala a boca, Wesley. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é esse pote. Que tá escrito jarra. Não, ó. Karma aí, Nathana. Esse pote aí, ele serve pra prender uma fada. Lembrando. Exatamente. A gente vai pegar esse pote e vai prender basicamente isso aqui que eu tô fazendo. É bical. Calma aí, Nathana. Mas pra... Tipo, se a gente prender a fada e deixar esse pote cair no chão ou coisa assim, ele... Tipo, a fada sai. A gente tem que tomar cuidado. E é por isso mesmo que eu fiz cinco, ó. Dois pra tu e três pra mim. Beleza, Nathana. Mas a gente não pode só prender as fadas. A gente tem que virar amigo delas. E pra virar amigo, a gente tem que fazer outro negócio. Pra virar amigos, a gente vai precisar de uma coisinha. É, agora é o Nathana que sabe. É dot de cozinheiro. É os meus dot de cozinheiro. Gente, a gente vai precisar fazer bolos de trigo. Vamos lá. Exatamente, tá. Pra fazer bolo de trigo é super simples. Você abre aqui a crafting table, coloca três trigos tristes pra... Brincadeira. Coloca aqui três pedaços de trigo. Coloca aqui do lado... Tu tem trigo já? Duas açucas. Açúcar? Não sei o plural de açúcar. Desculpa, galera. E coloca aqui também ovo. E aqui em cima coloca baldes de leite. E o nosso bolinho já tá pronto. Toma um bolo aí, Wesley. Caraca, Nathana. Eu vou comer. Eu deixei mais... Ah, não, não. Nem começa. Nem começa. Vai, Nathana. Pega aí. Eu trouxe. Você trouxe pra mim também? Boa, boa. Vai dar pra fazer ainda mais. Tá. Ó, vamos lá. Aí coloca aqui açúcar, ó. Coloca sete... Vou colocar metade, metade. Vou botar sete aqui. Sete aqui. Vou colocar aqui também. Sete aqui. Sete aqui. Vou fazer um montão, hein? E vou colocar também... Tá bom, tá bom, tá bom. Sete aqui. Os ovos aqui no meio. E leite. E aqui está o nosso bolinho. Pronto. Agora eu vou fazer só mais um. Porque já é bastante. Eu acho que três vai dar. Três? Eu acho que dá. É só um. Eu acho que já dá. Pronto. E eu acho. Obrigada por ter avisado antes. Mas, tipo, não. Estou dizendo só um para cada um, né? Tipo, daria dois. Ah, tá. Então toma outra aí. Tem um de reserva. Tá. Ó, vamos lá. Vamos lá. A gente vai fazer o quê? Vai de pé? Vai dar teletransporte? O que você quer fazer? Olha, eu achava... É porque como é muito longe, acho melhor nós ir de teletransporte mesmo. A gente disse que a gente não ia mais usar depois do hipogrifo, né? Gente, mas as coisas estão meio distantes. E a gente quer trazer os episódios para vocês quatro vezes na semana. Então vocês precisam entender que não tem nada demais a gente pegar e dar um comando do mod. É do mod, galera. A gente não tá dando comando a gente mesmo. A gente tá fazendo o negócio do mod. Mas se vocês começarem a reclamar, obviamente a gente para de usar, tá? A gente vai lá e vai a pé e volta a pé. É por causa também... Eu só não vou ir a pé porque eu tô com medo de dragão. De tanto dragão que eu encontrei na volta de lá pra cá. Verdade, verdade, verdade. Então agora a gente vai dar o teletransporte lá. Vamos lá. Pronto, a gente já configurou o teletransporte. Vai lá, Wesley. Pode ir? Tá, peraí. Deixa eu ir lá. É um passe de mágica, Wesley. Vai lá. E agora pode me puxar, Wesley. Posso puxar, Du? Me puxa. Peraí, calma aí. Pronto, pronto. Uou, chegamos. Tem certeza que é aqui, Wesley? É aqui, ali do lado, ali, ó. Ah, é mesmo, é mesmo. Lembrei, lembrei, lembrei agora. Pega o bolo na mão. A gente tem que falar com o bolo na mão? É isso? É, é só dropar pra ela. Vem cá, eu quero a azulzinha. Tá, calma. Eu quero a verdinha, então. Não, amarela, amarela, amarela. Olha as fadinhas, galera. A fadinha aqui, top. O que? Ela fala. Você joga pra ela. Vem lá, amarela, vai. Não, ela trollou. Calma aí. É que eu tinha aqui. Vamos tentar achar mais perto dela. Eu acho que tem que colocar o bolo, Wesley, ao invés de dropar. Assim, ó, ó, pronto. Ela é pra jogar. Agora boa, Natal. A gente não pode quebrar o bolo. Agora ela vai ter que vir de algum jeito. Vem, fadinha. Vem, fadinha. Eu acho que você fez uma reserva. Pega um pra você aí, ó. Aqui, ó. Não, quebra. Você parece burro. Gente, eu sou muito burro. Me desculpa. Acabei cabrando o bolo, mas vamos lá. Peraí, peraí. Eu acho que ela veio. Calma. Trolou. Trolou bonito. Ó, 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 ó. Ela veio. Peraí, 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 peraí. Ó. Oxê, ó, galera, ó. Eu tô com a pesquisa do mod, que tem um site onde a gente pesquisa. É, não tá muito confiável, não. Peraí, vou tentar pegar a outra fadinha aqui. Ô, fadinha do meu coração. Vem cá, fadinha. Fada. Vem cá, então. Cadê? Ué, já a gente tá sendo ignorado. Cadê a gente? Aqui, ó, aqui, ó. Será que por isso vem cá nela? Peraí, deixa eu... Vem, fadinha. Meu Deus do céu. Eu tô com um negócio na mão, aquela ali. É sério? Deu certo? Ela pega e tenteu, tá? Cuidado. Ah, beleza. Nem sumiu um capacete meu, não. Jamais. Prendi. Prendi ela. Prendeu. Ela tá aqui. Cuidado, eu tô também pra eles pegarem uma, calma. Só que elas sumiram agora. É, tem um capacete, pega. Ah, meu Deus, que ladra. Não, Renata, vem aqui. Prende tua armadura aí. Ai, que tu acaba morrendo. Nunca vi linha delas. Não, nunca vi. Eu vou te mostrar. Eu tinha visto aquele dia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai. Ai. Ai, ela soltou pó. Pó de fada. Eu peguei pó de fada. Dá pra não voar. Aqui, aqui, a verde, a verde. Que bonitinha. Ai. Ela roubou. Ela roubou. Ela roubou o quê? Ela roubou o quê? Ela roubou a minha espada. Ela roubou a minha espada e minha pó de diamante. Que ladra. Não, a tua espada foi aquela ali, ó. Meu Deus, elas são muito ladras. Não é pouco, é muito. Pega teu pote. Pega teu pote e clica naquela azul ali. Vem cá. Tá vindo me roubar. Vem cá. Cadê? Meu Deus. Vem. Ah, Rosinha, que bonita. É azul. É azul que tava com a tua espada. Não consigo ficar nela. Não consigo. Consegui. Tá, mas aí. Você sabe dizer se eu consigo pegar mais de uma. Ué, cadê meu bolo? Tu me deu. Toma aqui, tô com dois. Tá, tu sabe dizer se eu consigo pegar mais de uma. Não, eu peguei. É uma pra cada pote. Tá, calma. Eu quero aquela amarela ali. Minha carne. Minha carne. Eu tava cheia de carne e ela roubou todas as caras. Meu Deus. Eu quero aquela amarela ali. Ah, volta aqui. Volta aqui. É, você mesmo. Tá bom com você. Ei, para de voar. Ei, essa amarela é minha. Essa amarela é minha, hein. Olha lá, elas tão lá em cima. Elas tão com o nosso item lá em cima. Boa. Já peguei duas, Wesley. Eu também tô com elas no pote, né? Só que não... Calma. Deixa eu tentar. Tem que ir na coelha para andar no chão, não é isso? Clica com o botão direito. Pega o bolo e clica com o botão direito nela. Eu quero a minha espada de volta. Aquela espada ali era inquebrável e ela roubou. Ferrou. Morre. Wesley, eu quero a minha espada, por favor. Não bate nela com o teu item. Ela pega o teu item enquanto tu bate nela. Ai, meu Deus. Caraca. Calma, calma. Vamos lá, galera. Tu ainda tem pote? Tu ainda tem pote, Wesley? Eu tô com dois. Ela roubou a minha... Minha espada. O cara começa a ficar de noite. É melhor a gente sair daqui. Você não acha, não? Ou você quer dormir com elas? Vem cá. Eu quero a minha espada de volta. Ela roubou. Para aí, se eu colocar... Vem, ó. Tô chamando bolinha aqui, ó. Bolinhos. Bolinhos aqui. Elas não... Ai, o quê? Eu matei. Boa, boa. Calma. Não, até elas tão lá em cima. Por que elas tão lá em cima? Achei o ninho, eu acho. Deixa eu ver. Vem cá. Não, ali em cima os ninhos. Não tá vendo ali na paredinha, não? Não, não, não. Não tô vendo, não. E agora eu desci. Calma, deixa eu subir. Deixa eu subir de volta. Caramba, essa floresta aqui é assombrada. Meu Deus. Peraí, né? Tá aqui em cima. Aqui onde eu tô. Tô chegando aí, Wesley. Ó. Olha só. Peguei a casa de uma. Meu Deus, Wesley. Que mal. Nossa, mas aí... Como é que a gente vai aprender a levitar, Wesley? Você sabe? Eu tô com pó de fada. Eu não sei que pó. Eu quero uma espada de volta. Meu Deus. Eu roubei a casa dela. Sabia que dá pra botar elas dentro da casa? Dá. Eu botei na frente de uma. Uma vez ela foi dentro da casinha. Que top, que top. Tá, Wesley. Vamos dormir, vamos dormir. Vem, vem, vem. Ela tá com nossos itens em cima. Ah, cara. É triste. É a vida. Mas eu coloquei a mochila de novo em cima da árvore. Porque eu esqueci. Meu Deus. Ô, Natanzinho. Calma aí, Natanzinho. Por que que não tá indo? Calma aí. Pronto, tô dormindo. Pronto, agora vai, agora vai, agora vai. Agora foi. Ih, galera. Vocês vão ficar sem minha câmera. Uhul. Ah, meu Deus. Palmas pro Wesley. Palmas pra mim. Ninguém queria ver essa carinha feia. Brincadeira. Ui. Tá, tá, Wesley. O que a gente vai fazer agora, então? Não sei. Tô bugada. Eu não sei. A gente perdeu o... Eu quero aprender a voar e quero a minha espada de volta. Gente, voltamos agora. Tive que dar esse corte, né? Porque a gente foi pesquisar um pouco mais sobre o mod. Inclusive, ele tá correndo ali atrás de outra fada. Meu Deus. A gente descobriu que existem dois modos de ter uma fada. Que foi? Conseguiu? Ela comeu meu bolo. Conseguiu? Caraca, a gente não tinha conseguido. Por isso que ainda bem que eu tô gravando. Ela veio pra roubar meu item e eu choguei o bolo pra ela bem na hora. Nossa, Wesley. Boa. Tu vai conseguir voar já, né? Ela tá sentadinha. Agora ela tá voando ao meu redor. Ah, meu Deus. Ela me segue agora. E ela fica sentadinha. Que show. Da hora, meu Deus. Gente. Após eu prender a família toda. Após a gente fazer uma coisa bem legal. Sentadinha. Olha ela sentadinha. Meu, que top, que top, que top, que top. Agora ela voa. Então, como eu tava falando pra vocês, tinha dois jeitos. Um era dando bolo. Ou o outro era capturando nesse vidro. Só que quando a gente soltar ela aqui, no vidro, a gente vai ter que fazer mais bolo, né? Ela não vai ter nossa amiga. É, a gente vai ter que fazer mais bolo. Quando a gente soltar... Quando a gente libertar ela desse jarro aqui, a gente vai ter que dar bolo pra ela pra ser amigo. Já o Wesley não. O Wesley conseguiu virar amigo assim. Só que agora, hoje, a gente tem outro problema. O quê? Eu queria mais um... Se tu der TP em casa, se tu der TP em casa, tu vai morrer. Não. Se tu der TP em casa, ela não vai ir contigo, né? Não sei. E agora? Não, eu não sei. Olha, galera. Eu tenho pó de fada. Peraí, deixa eu ver aqui. Pó de fada. Eu tenho pó de fada. Tenta comer. Já pensou? A gente sai voando assim? Ia ser muito engraçado. Mas não dá pra comer. Eu não sei como é que funciona. Eu sei que tem como. Tá, tu quer testar da TP lá ou tu quer... Aí, Fadinha, faz aí. Faz o teu poder aí. Meu Deus do céu. Ai, gente, a gente é muito no vizinho. Mano, se eu ir andando aqui... Meu, vai ter uma eternidade. Tu vai ter que ir andando essa aí. Por que que eu não vim com o meu hipogrifo? Agora eu tô me arrependendo. Calma, mas não. Agora eu vou ter que voltar pra casa. Não, não tem como eu te buscar de hipogrifo. Não tem hipogrifo no caso das pessoas. Enfim, gente. Eu vou voltar com o comando. E o Edlin vai ter que voltar a pé. Ah, velho, eu tô... Peraí, tem como guardar ela no pote? Vem cá. Vem cá. Tenta, tenta, tenta. É, se der certo, a gente vai de comando mesmo. Entra no pote, por favor. Ai, caí. Não, ela não entra no pote. Ela não entra porque é amiga, né? Tá, agora, gente, a gente vai ter que ir de pé. Quando a gente chegar em casa, aí a gente dá um corte e volta com o vídeo. Porque vai demorar muito. Uma hora depois... Gente, a gente conseguiu voltar pra casa usando comandos. A gente conseguiu, a gente não precisou andar a pé. Porque se a gente tivesse andado a pé, a gente não ia nem postar esse vídeo hoje, meu Deus. Mas deu certo. O Wesley fez um pequeno teste, deu certo. Ele conseguiu dar TP e a fada ir junto. Ou seja, a fada agora é a... Como é que eu posso falar? Ela fica me seguindo. Ela fica seguindo o Wesley agora pra toda sempre. Só que, pra gente poder domesticar essas outras fadas que estão no pote, a gente precisa de bolo. E já acabou dois materiais que precisam. Com esses materiais, ovo e leite. Então, o Wesley vai atrás do ovo e eu vou atrás do leite. Beleza, Wesley? Beleza, Natan. Deixa eu só apagar isso aqui. Vou subir no meu hipogrifo. Vou tirar a cordinha dele. Tirei. Deixa eu colocar isso aqui. Vai entrar na tua casa. E eu vou lá, hein, Wesley? Wesley, eu vou lá. Vai. E tu vai atrás de ovo e eu vou atrás de leite, beleza? Vamos lá. Beleza, beleza. Vou, vou, hipogrifo. Boa, boa. Tô voando. Eu voei junto com ela, vai. Mas dá pra deixar ela em casa. Que top, que top. Meu Deus, eu quero ter uma fadinha também. Ela me segue, mano. Calma. Aqui, aqui já tem uma vaquinha. Da hora, vamos lá. Quase que eu clico F, Natan. Cuidado, Wesley. Tá, ó. Vou pegar todos esses baldes. Ó, gente. Vou ensinar vocês agora como tirar. Ela não voa? O que acontece com ela, então? Ela voa, mas só que ela fica meio mais baixo que eu. Ah, tá. Entendi, ó. Ó quanto leite eu tirei da vaca. Meu Deus. Pronto. Eu vou deixar ela em casa, que eu tô comendo a fada morrer ainda. Eu tô ferrado. Pronto, faz assim. Pronto. Pronto, 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 pronto. Ó, agora eu vou tirar um pouco mais. Meu Deus. Já foi, Wesley. Já tirei leite da vaca. Já foi. Já tô voltando pra cá. É, agora você tem que empolgar o ovo, né? Mas vai demorar um pouquinho. Calma. Não, o ovo vai demorar. O ovo é difícil. É difícil. Tá complicado, tá complicado. Deixa o hipogrifo começar a voar. Vamos, hipogrifo. Coragem. Ui-há. Coragem. Ó, gente. Ó, gente. O hipogrifo dá meio que um... Como é o nome disso? Ui-há. Tá, galera. Eu consegui já voltar pro hipogrifo. É que eu tinha lagado e eu voltei ali a pé. Meu Deus. Pronto. Vamos agora. Tô voltando, Nata. Tô voltando. Agora desbogou. Isso. Boa. Ó. Ó, gente. E olha só como fica top a visão da nossa casa pelo hipogrifo. O Wesley já mostrou no outro vídeo. Mas olha só. Nossa. Fica muito bonito. Ah, meu Deus. Que top. Ó, vamos lá. Tô chegando, Nata. Tô chegando com o vinho. Entrando, entrando aqui. Vou prender meu hipogrifo. A minha gazela, como eu chamei no outro vídeo. Pronto. A gente precisa de Alfredos nessa casa. Ah, Alfredos. Ah, que palhaçada. Pronto. Meu hipogrifo tá preso. Nossa, eu recebi muito top, cara. Que lindo. Meu Deus. Que massa. A minha gazela é mais bonita. Mas tudo bem. Tá. A gente vem de novo na crafting table. Que não tá abrindo porque eu tô lagado. Pera aí. Você tá com alguma coisa na mão. Tira essa coisa da mão. Tira o chip. Agora foi. Agora foi. Boa, boa, boa. Eu vou me matar. Aí eu vou colocar aqui embaixo trigo. Aqui em cima leite. De um lado açúcar. Que eu já tinha deixado tudo prontinho, né? Ó. E temos um bolinho. Tá, Wesley. Eu quero a amarela. Ah, não. Mas tu falou que tem uma azul aí, né? É, tem uma azul bonitona. Vai. Põe ela. Como é que eu vou fazer? Calma. Me ensina. Calma aí, calma aí. Aqui, ó, Nathan. Deixa eu botar primeiro aqui os pedestais porque sobrou. Me ensina aí, vai. Me ensina aí como é que vai fazer. Beleza, vamos lá. Vamos quebrar esse pote aí. Quebra. Vai. Tu vai soltar ela, na verdade, né? Ah, ela tá presa. Daí quando ela sentar dentro do pote, eu vou soltar essa aqui, ó. Vai, vai. Vai. Vem para que ela vai roubar item, hein? Tá, tá. Eu vou tentar dropar o... Vai, Nathan. Toma. Ela não pegou. Vamos. Ela pegou um item meu. Ela pegou um item meu também. Pega. Ela tá com o item na mão, não tem como. Ela pegou o jarro. Ela pegou o pote. E agora? Ah, meu Deus. Gente, vai... Infelizmente, vai ter que ser assim. Não, Nathan. Pera, ela já dropou os potes. Ela dropa quando tu vai. Ah, boa, 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 boa. Vamos. Bolinho. Bolinho. Foi. Foi. Só clica o botão direito nela. Botão direito nela. Foi. Pronto. Agora ela vai ficar voando até o redor. Ah, ah, que topo. Pois pronto. Que lindo, gente. Ó, gostei. Qual é a coluna da tua fada? Não sei, é Juscelei. Ah, Juscelei. Meu Deus. Não sei, velho, não sei. A minha vai se chamar Azuzinha. Não, não. Azuzinha é um nome muito ruim. Tá, gente. Comenta aí o nome pra minha fada azul e o nome pra fada do Wesley Rosa. Exatamente. Ai, deixa eu pensar um nome bom pra ela. Não, não, não. Mas a gente tem mais pra... Cloutilde. A minha vai se chamar Cloutilde. Olha, tem essa verde também, muito bonita. Tá, mas a gente tá sem bolo, cara. Deixa ela presa aí. Você tem mais, você tem mais. Bota aqui o outro pote. Bota aqui o outro. Eu vou ficar aqui por enquanto. Porque a gente precisa arrumar novos participantes pra poder ter as fadinhas. Meu Deus. Será que eu consigo ficar com mais de uma fada? Eu quero ficar com essa verde. Essa verde aqui é a minha cor. Eu queria essa amarela. Muito bonita, olha só. Caraca. Mas enfim, gente. Eu acho que já deu mais de 20 minutos de vídeo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esquece de deixar o like. O próximo episódio sai no canal do Wesley. Não se esquece. Segunda no canal do Wesley. Quarta no meu canal. Seja no canal do Wesley. E domingo no meu canal. É isso. Então é isso. Like. Se inscreve. Ativa o sininho. Valeu. Falou. E tchau. 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 Império do Dragão. Império do Dragão. Tchau. 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 Tchau.